Gustavo, qual é o papel da Google Cloud no mercado que tem a AWS e Microsoft mais forte? É um mercado gigante, é um mercado que cresce dois dígitos nos últimos três, quatro anos, vai continuar crescendo de forma exponencial também nos próximos cinco anos. Então, primeiro, é um mercado muito grande. De fato, o Google Cloud vive um pouquinho depois da Microsoft e da AWS. Mas se tem uma coisa que o Google Cloud é diferente e é reconhecido pelo mercado, não só de tecnologia, mas o mercado de cloud, é a gestão de dados, né? Na gestão de dados. Então, nessa corrida, nessa fase de inteligência artificial e principalmente inteligência artificial generativa, o Google Cloud surfa uma onda bem legal e eu posso dizer que ele tem uma fatia do mercado bem diferente dos seus demais concorrentes, como o Microsoft e a AWS. Como é que dá a adesão à nuvem dos órgãos públicos, que é o alvo principal da Chesca? E tem a justiça também, mas vamos focar nos órgãos públicos. A gente coloca a justiça dentro do segmento de governo no Brasil, né? A gente considera tudo dentro de um macro segmento que é o setor público, né? Então, eu falo que a adoção de nuvem, por qualquer cliente, seja ele privado ou setor público, é uma jornada, né? Então, a gente começa pequenininho, o cliente começa pequenininho, adotando alguns serviços. Na grande maioria das vezes, a gente fala de adoção de e-mail, por exemplo, de ferramentas de colaboração. E depois vai ganhando confiança, vai ganhando maturidade, vai adotando mais complexidade nessa jornada de transformação digital e de cloud, principalmente. E hoje é difícil já de encontrar um órgão ou entidade que não tem um serviço de nuvem dentro da sua estrutura. Então, é muito difícil. Então, e-mail, produtividade, eu acho que já é uma fala já do passado, né? De migrar esse serviço aí do on-premise para o serviço de cloud. E agora a gente começa a adotar serviços mais de impacto ao cidadão dentro dessas entidades. Então, por exemplo, para a justiça, a gente fala muito de ganho de produtividade e eficiência no judiciário. Todo mundo sabe aí da fila de pendências e de demanda reprimida que a justiça tem no Brasil hoje, né? De milhares de processos e essa curva de crescimento de processos represados só aumenta dia após dia. E a única forma de resolver esse problema é através da tecnologia, através da nuvem, através da generativa, por exemplo. A CETCA está fazendo um ano de atuação no Brasil. Um ano depois. Qual é a evolução dos negócios da CETCA aqui? Ah, evoluímos, sim, demais nesse ano de atuação. Em julho, né? Agora, de 2024, a gente faz um ano de operação, né? Um ano do CNPJ no Brasil. Posso falar que de julho de 2023 até aqui, são quase 2,5 milhões de dólares investidos no país, 52 funcionários dedicados à operação no Brasil. Hoje eu posso falar com toda a certeza do mundo que a CETCA é o principal parceiro de tecnologia do judiciário brasileiro hoje, é o principal parceiro de tecnologia das principais empresas de tecnologias públicas do Brasil, é um dos principais inovadores e investidores na inteligência artificial generativa hoje no Brasil. E são dados aí que eu compartilho com vocês, eu tenho muito orgulho de compartilhar com vocês. Inteligência artificial generada estiva, chega aos homens públicos? Já chegou, já chegou. A gente tem uma série de entidades, prefeituras, tribunais de justiça, ministérios públicos, com aplicações já em produção, com adoção de IA generativa, para trazer mais produtividade e, de fato, um atendimento melhor para o cidadão na ponta, né? Mas não tem mau medo de vazamento de dados, de uso inadequado da IA generativa? Acho que tem que ter o receio, né? Por isso que eu falo que um ambiente com governança, independentemente se a gente fala de nuvem ou de um ambiente on-premise, ele precisa de governança, ele precisa de investimentos em segurança e precisa de processos, né? E isso não é diferente no ambiente de cloud, principalmente com IA generativa. E é mais um fator que as nossas aplicações, os nossos generadores e a nuvem do nosso parceiro Google Cloud, ela se destaca bastante no mercado, para trazer essa conformidade aí de LGTB, de legislação e, principalmente, de governança do dado cidadão.